E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? Hoje é terça de carnaval e eu espero que você levante a sua ressaca, levante a sua preguiça e passe um pouquinho do seu tempo aqui pra gente discutir um assunto que talvez não seja muito distante de ninguém porque hoje em dia todo mundo já sabe o que é o assiste ou tem ou é viciado em Netflix Até o final do ano passado eu me senti uma pessoa diferente, fora da bolha porque eu era a única que não assistia sério, parecia todo mundo, ai porque eu tô viciado nisso, não consegui parar de assistir aquilo pra mim nunca fez sentido, eu sempre achei, nossa que pessoa que não tem o que fazer não é possível que a pessoa não tenha nada melhor pra fazer, é dormir que seja qualquer coisa do que ficar falando que tá viciadinho em série e a minha vida inteira a única série de verdade assim que eu assisti foi 13 é demais que é Full House, eu descobri que ia ter Fuller House, que era a continuação de Full House eu falei, mano é agora, eu vou ter que dar um jeito de ter o Netflix e eu pensei já que o primeiro mês é de graça, beleza, pega esse primeiro mês, assista o Fuller House, desativo, volta a minha vida e é nóis só que não, não foi bem assim e a partir dessa minha decisão eu tenho vivido um caso de amor e ódio com a Netflix primeiro, é super barato e tem muita opção, se você acha que você tá sem nada pra fazer se você entrar na Netflix você vai achar alguma coisa que vai te interessar porque tem 500 milhões de opções, tem um leque, literalmente um leque pra você escolher o que você quer assistir o caso do ódio que tá acontecendo é com a série, o que que aconteceu? eu comprei pra quê? Pra assistir Fuller House, apenas eu acho que em menos de duas semanas eu assisti as três temporadas de Fuller House que existiam nossa Julia, como assim? eu também não sei, eu fui assistindo um atrás do outro e quando acabou eu pensei e agora? O que eu vou fazer na minha vida? ou eu cancelo, ou eu continuo e nesse tempo antes de dar um mês eu acabei achando outras coisas que eu já tinha assistido quando eu era mais nova e eu quis assistir de novo até que eu me vi num ciclo meio vicioso e comecei a compreender as pessoas se você assistir um episódio, o episódio acaba meio que num momento, tipo, e agora, meu Deus, você vai com o outro quando você veja três horas da manhã, mas você tá ali assistindo e eu pus uma coisa na minha cabeça, assista uma de cada vez por mais que eu tenha conseguido assistir bastante, eu tava de férias, né mas que é o detalhe, tá? Eu não sou tão viciada assim que eu tava de férias e como eu trabalho numa correria bem constante eu não tenho tempo pra ficar assistindo 500 mil episódios juntos fui anotando várias indicações e o que ganhou foi Grey's Anatomy aí minha vida começou a virar um inferno por que, Júlia? Por que? Grey's é tão legal? Pois é, esse que é o grande problema, Grey's é muito legal comecei a assistir 10 horas da noite um episódio, era o que eu ia assistir e acabou eu assisti quatro no primeiro dia eu sei que no final das minhas férias eu comecei e agora eu já estou na nova temporada nos momentos que eu podia tirar uma soneca eu liguei a Netflix e fui assistir um episódio que seja sempre que dava um tempinho eu pegava e assistia eu perdi um pouco da minha vida social, que eu já não tinha muito eu tenho nada agora chegava do trabalho, jantava e vinha pro meu quarto não saia nunca mais chegava, almoçava e já veio pro meu quarto de novo o que mais me irrita de Grey's o caso do ódio acontece pelo seguinte a vida pessoal dos personagens é muito, é muito complexa cada um tem uma vida que vai fazendo assim todos os episódios e vai e vem, vai pra lá e morre o tempo todo as pessoas vão morrendo tem essa questão justamente de juntar a vida pessoal dos médicos com os pacientes deles aí você fica ali no sentimento, você chora meu, eu choro todo dia assistindo Grey's Anatomy tem muito episódio que eu chego a quase pedir ajuda pra alguém dos médicos porque, meu, é muito intenso é muito sentimento junto você fica feliz, você fica triste, alguém morreu meu Deus eu acho que foi o que mais pegou pra mim além de alguns casos especiais que foram muito intensos quando os principais saem pra mim é um tiro no peito e todo final de série também parece que é de propósito pra você enfartar e ficar na expectativa de continuar e agora essa última eu, tipo assim, tava na expectativa de um casal pra quem assiste Grey's eu tava na expectativa que Alex e o Mark finalmente iam ficar juntinhos porque fica uma coisa assim de, tá tudo bem acontece um negócio, não tá tudo bem aí volta e não fica tudo bem de novo você, ah, meu Deus, dá um jeito nisso teve um episódio que ela finalmente se declarou pra ele eu falei, meu Deus, eles vão ficar juntos finalmente, ah aí eu falei, vou assistir mais um, né vai lá que no próximo ele retribui, né aí o próximo que eu assisti terminou com um acidente de avião e os dois estavam no avião e acabou assim com as pessoas no chão aí eu falei, fodeu era um domingo, né, eu ia trabalhar no dia seguinte eu falei, preciso assistir essa merda fui, coloquei no episódio 1 da nova temporada e, meu Deus, como eu chorei coloquei na minha cabeça que eu não ia assistir mais ainda estou pensando, estou trabalhando minha mente pra não assistir mais porque ela simplesmente morreu sem um porquê aí você vai pesquisar não teve um porquê da atriz ter saído ela saiu porque não assiste era das minhas personagens mais preferidas e ela simplesmente morreu aí o cara conseguiu se declarar antes dela morrer, pelo menos aí eu fiquei pensando, gente, acabou minha vida como que eu vou ver os próximos episódios com ele sozinho, procurando outras mulheres ou com outra pessoa aí não vai ter ela mas ali, perdeu o sentido total pra mim eu entrei numa semana muito corrida fiquei dois dias sem assistir eu pus na minha cabeça chega porque as pessoas morrem eu não quero que todos morrem todos saiam da série eu não tenho coração não tenho cabeça nem amadurecimento mental pra isso, cara é muita informação muita emoção junta aí ontem deu um tempinho pra mim uma horinha de livre sem nada pra fazer eu não tava com muito sono fui e coloquei pra ver, né, tipo ok, eles saíram de lá vai ficar tudo bem o namorado morre também Júlia chora novamente eu achei até bom porque, né, como eu disse não teria muito sentido ficar vendo ele vagando pelo hospital à procura de alguém então pra mim até que foi bom os dois seriam porque aí, literalmente, encerra o ciclo eu fiquei desolada e isso me faz refletir que, de fato, é um caso de amor e ódio diário porque eu luto com os meus horários porque é legal aí eu me arrependo aí eu choro eu fico feliz eu fico triste aí eu quero assistir mais e a televisão a minha, pelo menos, é esperta até demais acabou o episódio já vem o quadradinho ali próximo episódio começa em 15 segundos até você decidir se começa ou não se você vai dormir ou não se tá muito tarde ou não fazer as contas de quanto tempo você vai ter pra dormir pra você, né se amanhã você vai conseguir assistir ou não o negócio já começou automaticamente já começou outro episódio você viu a primeira frase que ela fala lá no sentinho lá no negócio você já tá assistindo o negócio tudo de novo e é assim até não dá mais e ficamos aí nessa roda viva eu entrei para o time dessas pessoas que não conseguem parar de assistir é muito esquisito porque de fato entra isso na sua vida se eu vejo uma ambulância eu já fico pensando ah meu Deus será que ele tá lá não Júlia, eu sou ridícula volta pra vida real socorro tem gente que eu conheço que assiste 20 séries diferentes eu não tenho cabeça pra assistir uma direito que eu já surto imagina 20 é muita opção é tanta opção que chega a ser ruim entende? é tanto um atrás do outro que chega a ser ruim que te vicia de verdade que é muito bom assim é bom mas é ruim mas é nossa é isso é essa confusão mental que eu tenho vivido desde do Fuller House a culpa disso tudo é todinha do Fuller House se eu não tivesse visto aquela publicação provavelmente eu estaria sem Netflix até hoje eu estaria dormindo mais eu estaria chorando menos e eu tenho certeza que se você não é tão fã de carnaval se você não sai você provavelmente vai passar o seu feriado assistindo Netflix se eu não gostasse de carnaval e ficasse em casa provavelmente eu também passaria todos os dias assistindo Netflix porque é assim que está minha vida agora e é isso isso foi um vídeo bem desabafo mesmo porque é terça-feira de carnaval eu imagino que vocês estejam ou muito cansados ou muito ocupados na rua mas não deixa de ser um vídeo que eu queria muito dividir com vocês e eu espero que vocês tenham gostado deixem o like de vocês aqui embaixo para eu saber que vocês gostaram e se inscrevam no canal semana que vem tem vídeo novo e bom restinho de carnaval para vocês e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma